É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, agradecer o convite da organização, meu amigo mais pessoal, Elvis, ali. Super gente boa, me convidou. Quando vocês estavam planejando montar o evento de Frontin Sampa, eu já tinha ouvido falar de outras edições, mas não de São Paulo. Hoje, dentro da Mestre, é interessante compartilhar com vocês que a gente tem um grupo também de designers, mas que vieram da base de front-end. Então, eles me ensinam muita coisa. E eu acho muito bacana o que vocês estão aqui para compartilhar, fazer um evento desse nicho é muito importante. A gente vê o caso, igual do Itaú, que colocou realmente uma página nova no ar. E a preocupação, vamos dizer assim, foi a última. Eu trabalho com grandes organizações e eu tenho certeza que alguém lá dentro deve ter falado, não, a gente deve ver melhor acessibilidade. Mas, com certeza, tem alguém, como a gente brinca lá, desculpe o palavreado, alguém bem mais pica-grossa lá dentro, que falou, isso não é prioridade agora. Então, eu sei como é, eu sei como trabalha. E SEO, imagine front-end, SEO é bem menos prioritário do que front-end. Então, a gente sempre está com as tretas para resolver. Mas, me apresentando para vocês, meu Twitter, meu e-mail, meu nome é Fábio Ricota. Eu fundei a Mestre SEO há quatro anos atrás, junto com o meu sócio, que está nessa foto, chamado Elias da Silva. Ele é o cara que me deu oportunidade, eu comecei trabalhando como web designer para ele. Recebia 600 reais como web designer, trabalhava cerca de quatro horas e meia por dia. Depois de quatro anos, evoluindo dentro da empresa, conquistando novos espaços, a gente acabou abrindo a consultoria no Brasil e transformando uma empresa que saiu lá de Itajubá, do sul de Minas, na Mestre SEO, algo mais, digamos, bem mais sólido. É importante vocês saberem que essa palestra vai estar no Slide Share até segunda-feira. Então, depois que eu sair daqui, eu vou bater um rango e tal, mas talvez hoje de noite, no mais tardar, segunda-feira vai estar disponível. O Elvis comentou comigo que a apresentação está sendo gravada, então, para quem quiser ver de novo, assistir outra vez, é super interessante. E eu queria mostrar para vocês, o meu intuito aqui de trazer para vocês, quando a gente falou um pouco de front-end, é uma preocupação que a gente está tendo cada vez mais no mercado. Antes de mostrar um pouco de como está o mercado de vocês, de front-ends, eu queria dar uma pincelada como está o mercado em geral. Eu não sou muito fã, é a primeira vez, realmente, a primeira vez que eu coloco um vídeo em uma palestra minha, mas eu acho que vale a pena. Eu não sei quem já viu esse vídeo, mas é um vídeo focado em social media, mas escutem o que os apresentadores estão falando. É do Digitais do Marketing, um pessoal super bacana, para quem quiser conhecer mais. Parece piada, né? Eu acho que vocês, quando vocês estão vendo vagas no mercado, cada vez mais as empresas, os recrutadores estão colocando várias e vários requisitos. A gente tinha uma pessoa para uma vaga de mídias sociais, mas você viu falando de SEO, links patrocinados, Photoshop, daqui a pouco fala em design, Google Analytics, etc. E aí eu trouxe para vocês, não muito distante dessa piada, eu trouxe algo relacionado ao mercado de front-end, algo que eu tirei ontem, para não dizer que é mentira, que é algo antigo. Quando as pessoas buscam, as empresas buscam profissionais de front-end, eles especificam a vaga de uma forma um tanto quanto curiosa. Vamos dar uma olhada em alguns casos. Empresa aqui, não tenho nada contra as empresas, mas a especificação da vaga estava assim. Web design, desenvolvimento de front-end, vaga de estágio de mil reais, 20 horas por semana, startup de comércio eletrônico, fundada por alunos da USP, ambiente informal e flexível, há 20 minutos, blá, blá, blá. Conhecimento em web standards, XHTML, CSS3, Tables, Java, SEO, preocupação com performance, usabilidade, acessibilidade, perfil autodidata em inglês. Estar custando nível superior, desejavam conhecimento e programação. Para começar, próxima vaga, fulano aqui, web designer, programador front-end, será responsável pela criação de layout de PSD, tudo mais, estruturação de layout de PSD, transformar em XHTML, CSS, tudo mais. Conhecimentos em programação PHP, HTML, Tables, XHTML, CSS, JAGS, jQuery, compatibilidade, cross-browser, cross-platform, SEO, web standards. Esse aqui não especificava nem o valor para você poder trabalhar. E aí vai, gente, mais uma vez, a gente vê outra vaga de outra forma, de outra forma, outra forma, e várias e várias vagas diferentes, citando vários assuntos que eles querem, que eles têm desejo, mas um assunto em comum. Eu vim aqui, eu mal cheguei no evento e eu vi vocês comentando de SEO, eu vi pessoas referenciando novamente a minha empresa, eu tenho acesso muito grande a dados, comprovando que cada vez mais profissionais de front-end pesquisam por conteúdo de SEO e as vagas estão pedindo isso. Então, se você não é, vamos dizer assim, o Superman, igual ali no vídeo nosso, e você não se prontifica a aprender novos assuntos, você vai ficar para trás. Infelizmente, é isso. E SEO não é difícil. O que eu estou aqui para mostrar para vocês é que SEO não é difícil. Vocês têm que aprender algumas coisas de SEO. Você não precisa saber tudo o que eu sei de SEO, mas você precisa saber o que para front-end é interessante. Então, eu separei aqui para vocês o que é de relevante para a vaga. E aí vocês podem colocar, olha, eu tenho conhecimentos de SEO sim, eu fiz lá uma palestra com o Ricota, eu estudei todos os assuntos que ele me passou e eu tenho um conhecimento, uma noção interessante para poder aplicar nos nossos projetos. Mas antes da gente falar um pouco de SEO, eu só quero repassar uma pincelada para quem nunca ouviu falar desse assunto, alguns princípios. Tem um vídeo muito bacana, eu não vou colocar esse vídeo agora de novo, do How Google Works. Ele é um vídeo que mostra que o Google tem um problema gigantesco, cada vez mais surgem mais páginas na internet e ele precisa encontrar toda essa informação. E para cada documento existente, ele precisa pegar, analisar esse documento, ler e entender. A gente estava vendo agora o caso do Itaú mais uma vez. Vocês têm que se preocupar muito como um leitor, vamos dizer assim, cego, uma pessoa que não consegue visualizar o que a gente está visualizando hoje. Ela precisa entender a informação como o Google também tem uma certa deficiência visual. Ele tem essa deficiência visual, ele tem que ler o código, tem que estar tudo lá dentro para ele absorver este conteúdo. E aí, através das referências, através dos links, é aí que o Google realmente encontra o conteúdo na internet. Para quando a gente tiver algum problema na nossa vida, algum problema de relacionamento, você pergunta, como fazer a minha namorada mais feliz? Ou coisas desse tipo, ou coisas de front-end, qual é o padrão lá, o H-review, para me dar mais detalhes. Então, a gente tem um problema e a gente tem que solucionar e o Google tem que pensar isso de uma forma muito rápida. Então, vocês vão encontrar em diversas literaturas, em diversos lugares, em diversos livros, falando, ah, o Google tem mais de 200 fatores de ranqueamento. E muitos vão ouvir falar do tal do PageRank. O PageRank é muito importante e tudo mais. Sim, ele é importante, mas ele é um dos fatores. Então, o primeiro mito que eu queria quebrar para vocês, não cai naquele conto, ah, o PageRank é o mais importante. Não, ele é parte do algoritmo do Google, ele é um nome bonito, é o que realmente deu ao Google essa grande diferença, grande ganho de mercado, mas nos dias de hoje, são mais de 200 fatores. O único detalhe, o Google vem soltando quantas atualizações dentro do seu sistema de classificação ele faz em média por mês. Ele solta todo o final, todo o começo de mês com relação ao mês anterior. São cerca de 40 a 60 mudanças por mês. Se a gente estiver falando que nós estamos no mês 10, 11, por aí, o Google já realizou mais de 600 mudanças no algoritmo dele só nesse ano. Imagina só você ter uma complexidade de tentar estudar isso e tentar desvendar e falar, ah, é o PageRank. É muito fácil falar isso, mas existem muito mais fatores por trás. E aí é importante vocês saberem por que que todo mundo fala Google, 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 Google. É porque o Brasil realmente fala o tal do Googles, porque de cada 100 buscas, o Google é tentador de 86, ou seja, se esse auditório tivesse 100 pessoas, os 86 fariam buscas no Google. Minha mãe busca no Google, minha tia busca no Google, elas não conhecem o Bing, não conhecem o Yahoo. Então, é bem por aí. E aí, aqui tem um dado da Hitwise, a última informação, aqui tem todas as estatísticas. Também é interessante vocês saberem que além da porcentagem grande que o Google detém, normalmente o brasileiro, ele busca utilizando de um a quatro termos, tá, dentro do Google. Para sanar as suas dúvidas, ele utiliza mais ou menos isso. Então, é uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês para começar o nosso assunto. E aí, o que é o tal do SEO? Quando a gente fala de SEO, o que isso reflete? Que tipo de serviço é esse? O SEO nada mais é do que você trabalhar em uma área do Google. E essas áreas são divididas em duas. A gente, na nossa profissão, a gente divide em duas. A área de links patrocinados, e a área de busca orgânica, de resultados orgânicos. E é dentro da área de resultados orgânicos que o profissional de SEO trabalha. É tentando pegar o algoritmo do Google, desvendar a melhor maneira de mostrar ao Google que o seu site é o melhor resultado. Então, em cima disso, o do porquê também que a área de resultados orgânicos é mais interessante que a de patrocinado, é porque quando a gente fala de porcentagem de cliques, em média, falando assim, 70% das pessoas clicam nos resultados orgânicos, enquanto 30% clicam nos resultados patrocinados. Aqui é comprado e aqui é trabalho duro. Então, a gente tem que ter mais ou menos essa noção do porquê que o orgânico é importante. Não é só porque é um nome bonitinho, SEO e tudo mais, mas é porque recebe muito mais cliques nessa área. Então, resumindo um pouquinho a história, quando a gente fala de SEO, alguém vai te contratar ou vai me contratar, você recebe um cliente e esse cliente nada mais quer, nada mais deseja que o seu site esteja no primeiro lugar. Então, essa é a pincelada rápida sobre o que SEO e como SEO é importante para as empresas. O que mais? Eu separei, então, para vocês, pontualmente, 10 dicas que vocês podem aplicar a partir, depois que terminar a palestra. Eu sei que vai rolar uma cerveja depois, então, a partir de segunda-feira vocês podem começar a aplicar todas essas dicas. Então, são bem precisas para vocês. Primeira coisa que vocês têm que saber que existe na área é uma ferramenta chamada Webmaster Tools. Tanto o Bing, a Microsoft, quanto o Google, eles têm um sistema, uma plataforma para ajudar os webmasters e falar, olha, o seu site está errado, como vocês têm algum tipo de validador. eles têm praticamente uma espécie de validador. O do Google é mais ou menos dessa forma. Se você autenticar, você pode autenticar qualquer site seu. Não dá para conseguir fazer do concorrente porque você tem que colocar ou um arquivo HTML ou uma metatag ou outros tipos de verificação para você conseguir ter acesso aos dados. Mas ele te dá diversas informações. Então, sempre que você for trabalhar, for fazer um freela para alguém, quiser dar pelo menos algumas dicas de SEO para falar, olha, dá para você fazer isso, isso, aquilo, vai lá, instala, vamos dizer assim, autoriza o Webmaster Tools para o site do seu freela ou da tua empresa que você está trabalhando e vê quais são os erros que o Google está apontando. Simples, o Google já sabe quais são os erros e ele te fala, olha, arruma esses problemas aqui. O Bing também tem uma plataforma e, diga-se de passagem, é tão boa ou melhor do que a do Google. eles têm alguns validadores e alguns sistemas de encontrar problemas de SEO bem melhores do que o do Google. Então, eu recomendo também que você vá lá, crie uma conta da Microsoft para quem tiver MSN e pode aproveitar a conta da MSN e logar lá automaticamente. Quem não tiver, crie uma conta da Microsoft e tenha acesso também do seu site. Essa é a regra número um, porque tudo que acontece de errado, tudo que os mecanismos de busca vêm como errado, eles reportam ali. Por exemplo, se o seu site for penalizado pelo Google, é nessa plataforma aqui que vai aparecer. Ele vai avisar, seu site foi penalizado. Normalmente é por aí. Tá bom? O que mais? Segundo item, um dos mais importantes para quem trabalha com front-end. Quem está ouvindo falar do Salão do Automóvel aqui? Óbvio, né? A grande maioria ouviu falar do Salão do Automóvel. Vocês já viram o título da Home do Salão do Automóvel? Começa com Home. Só para começar o assunto. Eu sei que o Salão do Automóvel é interessante e tudo mais, mas cada página, a tag title que a gente está falando, não é aquele outro title que me perguntaram, que não tem nada a ver com o SEO, não funciona de jeito nenhum. Eu até recomendaria para acessibilidade, mas a partir de agora não recomendo. Mas a gente tem aqui essa tag title que mostra sobre o que se trata uma página. E isso normalmente a gente encontra problemas de pessoas que desenvolvem sites e que largam a tag title como untitled ou largam em branco. Então, é um problema bem sério, não é nada, não é brincadeira, a gente encontra mesmo, tem sites que a gente recebe, que a gente pega como consultor, e eles não tem um título descritivo. A pessoa não coloca um título falando sobre o que se trata aquele site. E aí, dentro da ferramenta do Google, se vocês acessarem na parte de otimização e depois em melhorias do HTML, toda essa área aqui vai te falar onde você tem problemas, quais são as páginas que não tem título, quais são as páginas que tem título duplicado, quais são as páginas que tem título muito longo, quais são as páginas que tem título muito curto, é só você entrar lá e ajustar. Isso é uma das coisas que o Google mais favorece em termos de posicionamento, qual o título da sua página. Então, usem a ferramenta, achem problema e quando vocês forem encodar um site novo, vai entrar no ar, dá uma olhadinha no site e não faça igual o pessoal do salão do automóvel. Então, a tag title, como eu disse para vocês, é informação que o Google vai exibir nessa partezinha azul. Então, se vocês olharem no caso da IBM aqui que eu tenho, para vocês, o que está dentro da tag title é exatamente o que vai aparecer lá no Google. Então, se você falar assim, ah, eu estou aparecendo com um nome estranho lá no Google, provavelmente o seu título ou um, não está feito, está em branco, ou dois, ele está mal feito e aí o Google troca para o que ele decidir. Então, é bem interessante vocês saberem que a tag title é muito importante. Essa tag title aqui é importante para a SEO. A outra, acho que vocês podem chutar aí também. em cima de imagens, eu tenho algumas recomendações que vocês têm que saber que o Google adora imagens, é uma parte do Google que vem complementando muitas buscas. Eles têm um padrão muito interessante para quem gosta de ver documentação. O Google tem uma documentação gigantesca nesse endereço aqui, falando só sobre imagens, sobre acessibilidade, usabilidade, contexto e tudo mais. mas a essência que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pelo amor de Deus, fujam do famoso dsc0028, sei lá, .jpg. Coloquem nomes descritivos. Se você vai trabalhar com uma empresa de hosting, coloca lá serviço, traço, hospedagem, traço, cloud, .jpg. Porque, como eu disse, o Google, ele não consegue enxergar. Uma das coisas que ele vai usar para entender a informação da imagem é o nome do arquivo. Se ele encontra algo como isso aqui, ele não vai entender nada. Então, começa por você que está codando o site, falar, essa imagem que eu estou colocando, que é interessante para o usuário, tem um nome amigável? Não, não tem. Então, você já tem que trocar diretamente lá. O atributo alt, ele é importante também porque é o que o Google também usa para poder entender sobre o que se trata aquela imagem. Então, além do nome do arquivo, ele lê o texto alternativo, como um leitor de tela, ele lê o texto alternativo e fala, ah, eu entendi muito bem, bem melhor sobre o que se trata aquele assunto. Aí, normalmente, uma pergunta, qual o tamanho ideal, Fábio? Não existe tamanho ideal, desde que seja interessante, tá? Não vai me colocar cinco parágrafos no alt, também que não dá. Mas, vê, tenta alguma coisa em termos de 140 caracteres, estilo uma tweetada, fica bem bacana, tá bom? E por último, coisas que as pessoas normalmente não sabem. O Google considera muito a questão de contexto. Como assim, né? Vocês estão falando agora, como assim, Fábio? Todo lugar que você tem uma página, você tem um texto, você quer colocar uma imagem, o Google, quando ele lê essa imagem, ele vai ler o nome da URL, ele vai ler o texto alternativo, ele vai falar assim, olha, sobre o que está tratando essa imagem, ele vai pegar, lendo todo o conteúdo em volta e falando, ah, peraí, deixa eu entender melhor. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse uma imagem escrito, nome de arquivo, serra.jpg, e o texto alternativo fosse serra somente, eu estaria falando sobre o político José Serra, eu estaria falando sobre serra acidente geográfico, ou eu estaria falando serra de serrote? Qual dos três? Eu preciso do contexto para avaliar isso. Então, por isso que é interessante vocês saberem de não me colocar um JavaScript que aparece a imagem, aparece aqui do nada. Coloque a imagem no HTML com o contexto próximo do conteúdo que ela trata sobre o assunto. Então, se você entrar numa Wikipedia da vida, falando em termos de SEO, você vai ver que está bem contextualizado. Você tem um assunto, você tem uma imagem bem próxima no HTML. Isso, para a gente, em termos de SEO, é o ideal. Como vocês vão fazer, digamos, em termos de acessibilidade, tudo mais, padrão, eu não sei como funciona, mas tenho as minhas noções que é o adequado. Então, não se esqueçam de colocar a imagem próxima do contexto. Isso é muito interessante. Termos de URL, quando vocês forem criar um arquivo, forem criar uma página, é importante vocês saberem que o Google também tenta ler o nome da URL para saber sobre o que ela trata, antes mesmo de ler sobre o documento. Então, coisas como essa aqui, quando você instala um WordPress padrão e não habilita URLs amigáveis, que você fica com interrogação P igual a 1, 2, 3, 4, isso é horrível para o Google. Você não está dando nenhuma informação adicional para o Google do tipo, sobre o que se trata aquela página? Ah, alguma coisa, 1, 2, 3, 4. Vai ver, eu vou encontrar uma informação por que esse número é assim. Não. O ideal é que você pegue URLs como essa, descritivas, a gente chama de URLs amigáveis. É meio que um trabalho, vamos dizer assim, do front-end com o pessoal de TI, tá? Então, você pode fazer uma validação. Você deve falar assim, ah, ah, Fábio, URL não é problema meu, do arquiteto é do cara do desenvolvimento. Não, é um problema seu, porque você é o cara que vai ver a arte final, vamos dizer assim. Você está vendo que aquela URL está feia, você vai voltar e falar, olha, espera aí, esse padrão não é bom para o Google. Por que vocês estão colocando dessa forma? Não dá para ser amigável? Ou ainda, se você estiver trabalhando dentro de um WordPress que você não precisa de TI, você simplesmente vai instalando, habilita lá as URLs amigáveis ou num Joomla também que é fácil de você habilitar, tá? Então, pelo amor de Deus, isso também é uma regrinha muito boa para quem vai trabalhar com front-end, tá? E aí, o nome, para quem quiser pesquisar melhor em termos de, ah, eu tenho um servidor IIS ou eu tenho um servidor Apache, eu quero saber como fazer URLs amigáveis, o nome que a gente chama na área é URLs amigáveis e aí você coloca o tipo de servidor que você tem, você vai encontrar diversas bibliografias sobre o assunto, tá? Vale ressaltar que, né, como eu disse para vocês, toda vez que o Google vê uma página com uma URL amigável que tenha realmente o nome lá sobre o que se trata, ele privilegia essa página, então, é mais um ponto para você estar melhor posicionado. Tópico 5, tempo de carregamento, eu ouvi vocês falando aqui antes, né, por causa do tempo de carregamento de sites de e-commerce, e eu tenho um feedback, eu trabalho com um grande e-commerce, prefiro não colocar, né, eu sei que está gravado, mas eu prefiro não colocar nomes, mas um dos problemas do porquê eles não estão otimizando o código deles é porque eles estão preocupados mais com funcionalidades, né, existiu-se um trabalho de melhorar o tempo de carregamento, existem pessoas conscientizadas, mas existem outras prioridades. No caso de SEO, para a gente, a prioridade é o tempo de carregamento, e eu, junto, né, com esse pessoal de front-end, a gente está tentando implantar lá dentro desse e-commerce melhorias em termos de tempo de carregamento. Por quê? Porque desde abril de 2010, o Google anunciou, através desse post oficial aqui, que o tempo de carregamento é um fator de ranqueamento, ou seja, sites mais rápidos tendem a ranquear melhor. E por que disso? Porque quanto mais rápido um site, melhor e mais satisfeito uma pessoa vai estar, tá? Então, esse foi o primeiro anúncio do Google lá em abril de 2010, tá? Então, as pessoas desejam acionar sites mais rápidos, né, elas desejam ter isso, né, por padrão, a pessoa quer abrir, quer ter páginas mais rápidas navegando, clicando, e, por exemplo, a gente não tem uma internet tão boa, então a gente quer que as páginas sejam menores, favorecendo isso, né, a nossa satisfação. E o Google adora isso e te marca com bônus se você tiver um tempo de carregamento melhor do que o seu concorrente. Então, digamos, do top 10 do Google, se você for olhar, você é o mais rápido, com certeza você tem um maisinho ali junto ao seu site, é uma autoridade a mais que você está ganhando, tá? Então, dá para a gente carregar o tempo de carregamento. E o que a gente recomenda? A gente recomenda que vocês sempre pensem nas imagens, em compressão de imagens. A gente viu o caso do Itaú, foi perfeito. O caso do Itaú mostra isso. quase 600k de imagem numa home, tá? Imagina só o quanto isso é de desperdício, né, em termos de servidor, de tráfego que você está passando e de tempo do usuário, tá? Então, o que o Google recomenda na documentação dele, isso aqui acaba sendo para quem é mais desenvolvedor e quer passar tipo um script para varrer todas as imagens, ver que tipo de compactação que dá. O Google recomenda todos esses scripts aqui, mas em termos, né, de recomendação, vou passar uma ferramentinha mais para frente. Em cima de JavaScript e CSS, o Google também recomenda que você utilize versões compactadas, ter sempre uma versão, né, aquela versão que todo mundo trabalha, todo front-end trabalha e a versão compactada que é o que o site vai realmente carregar para o usuário. Ele recomenda para você passar também uma ferramenta, digamos, mais automática para comprimir se você já tem um servidor com muitas coisas e não dá para você parar. Ele recomenda o Closer Compile, o JSmin, o CSSmin ou o UICompressor. Ele fala isso na documentação, mas eu gosto muito e eu vou passar para vocês um pouco do PgSpeed, tá? Só mais alguns slides e a gente chega lá. Um outro detalhe que todo profissional de front-end precisa saber. Habilitem sempre a compressão GZip. Ela é uma compressão que ajuda em termos, né, do usuário ele carregar uma página de forma mais rápida. Como assim, Fábio? Quando a gente faz uma requisição, digamos, de uma página, né, tradicional, como acontece em termos de usuário. Eu sou um usuário, eu vou solicitar uma página para um servidor, eu vou solicitar a página do Frontin Sampa. O meu browser vai solicitar ao servidor falando, olha, eu quero tal página e você aceita GZip, compactação GZip? O servidor volta e fala, olha, não aceito compactação GZip e toma aqui o arquivo. Beleza, você recebeu lá 5K bytes de um arquivo HTML, vai lá, vai abrir o seu browser e vai processar e tudo mais. Agora, quando você tem o caso da compactação GZip, como acontece? Você solicita o arquivo HTML e pergunta para o servidor, você tem habilitado o módulo GZip para compressão? Ele fala, tenho, peraí que eu vou te mandar o arquivo reduzido. Então, ao invés de 5K, você está passando só 2K para o usuário. É um exemplo aqui no caso do Google, eles deram exatamente esse exemplo. Então, você passa, a transferência é muito menor de arquivo. E um detalhe em cima da compactação GZip, do porquê funciona tão bem com HTML. Poucas pessoas sabem disso. A compactação GZip, ela compacta por padrão. Então, toda vez que você encontrar a mesma string, digamos assim, quantas vezes você vai encontrar o escrito div, D e V dentro do documento? Ele pega todas essas ocorrências e substitui por uma variável. Quantas vezes você vai encontrar spam dentro do HTML? ele pega todas as ocorrências da string, S, P, A, N, e ele pega todas elas e substitui por uma variável. E isso torna a compressão do HTML muito boa. E até mesmo de CSS, até mesmo de JS. Por isso que é recomendado você ativar a compactação. Porque para a web, a gente repete muito a tag. E isso favorece em termos de compactação. Um teste simples, para quem gosta de ser hardcore mesmo, faz um arquivinho HTML simples. põe uma lista ordenada de 10 itens, por exemplo. Uma lista ordenada de 10 itens onde os itens se repetem. Você pode colocar lá Fábio, 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 Fábio. 10 itens assim. Compacta com GZIP, vê o tamanho. Agora, ao invés de utilizar 10 Fábios, coloca 10 nomes diferentes e tenta compactar. Você vai ver que o nome, tenta utilizar com 5 caracteres para não variar. Vamos dizer assim, para falar, você adicionou caractere a mais, tem mais tamanho. Utiliza nomes com 5 caracteres. Você vai ver que quando ele fizer a compactação, vai ser maior. Por quê? Porque ele não achou mais de uma ocorrência da string Fábio para substituir com uma variável. É um testezinho simples, dá para você fazer. Para quem tem Mac, é brincadeira de criança você fazer no Mac. Então, é assim até mesmo na página do Google, eles ensinam para você fazer esse teste. É bem bacana, é bem show de bola. Então, por que a gente fala, ativa a compactação GZIP? Porque funciona muito bem com o HTML. E a página fica mais rápida, o usuário recebe a página muito mais rápida. Então, não se esqueçam, forneçam essa versão mais compactada. E aí, todas essas otimizações que eu estou falando para vocês, tem uma ferramenta oficial do Google, o PageSpeed, que está nesse endereço. Para quem nunca utilizou, pelo amor de Deus, clique nesse endereço. Você pode colocar qualquer site aqui dentro, e ele te dá um relatório. Mas um detalhe, vale ressaltar para quem gosta de codar um pouco, que eles têm uma API. Então, se você quiser fazer uma ferramentinha sua para varrer, um script seu para varrer todas as suas URLs e descobrir todos os problemas numa paulada só, dá para fazer, tem todos os detalhes da API aqui. Mas voltando ao nosso relatório, se a gente entra, o relatório mostra mais ou menos desse jeito. Eu rodei lá para uma página da IBM, eu vi lá que eles tiveram pontuação 53 de 100, e aqui embaixo aparecem todas as recomendações do que a gente pode mudar. Coisas como otimização de imagens. Se você pegar só a versão compactada, quantos por cento você consegue reduzir? Ou você pode combinar imagens e sprites. Isso é muito bacana também, para quem não utiliza, é bem interessante, o tempo de carregamento, vamos dizer assim, as linhas de código que você vai utilizar é muito menor, em termos de utilização de sprites. A redução de JavaScript, dá para você utilizar uma versão compactada, sem espaços e sem comentários, vamos dizer assim. E uma ferramenta que eu gostaria de acrescentar para vocês, para quem nunca ouviu falar, é a WebPageTest. Por que a gente utiliza essa ferramenta e não a PageSpeed? Porque através da WebPageTest, eu consigo selecionar um teste de velocidade aqui de São Paulo. Eu consigo selecionar um teste de velocidade do Brasil. Então, eu consigo ver mais ou menos como um usuário brasileiro está se comportando. Se eu for em outras ferramentas como aquela PindonTools, por exemplo, elas usam servidores americanos, servidores da Europa, etc. Já nessa WebPageTest, eu consigo validar como um usuário do Brasil está visualizando. Então, o tempo de carregamento vai ser o mais fiel possível aos nossos testes. E ela tem todo esse gráfico de cascata aqui, que ele mostra quais são os itens que estão demorando cada vez mais, estão demorando muito para poder carregar. Dá para você olhar direitinho, que, por exemplo, esse azul aqui está demorando, em termos de download, está demorando bastante. Ele tem um relatório que fica aqui para baixo e todos os detalhes de aba aqui também, perdão, todos os relatórios dessas abas aqui ficam bem interessantes. E por que que também eu gosto do WebPageTest? Porque ele gera uma URL que você pode mandar para o cliente, gera uma URL do teste que você fez para mandar para o seu colega de trabalho, falando, olha, essa compactação sua está uma porcaria. olha aqui como que a gente está vendo aqui dentro do WebPageTest. Dá uma olhada. Ele clica nessa URL, se vocês clicarem nessa URL quando vocês estiverem vendo a minha apresentação, vocês vão abrir exatamente esse relatório. Então, essa é a sacada do WebPageTest. Ele é bom, ele faz tão bem quanto o PageSpeed, ele dá bons detalhes, ele recomenda várias coisas interessantes, ele mostra em termos de tempo de carregamento, com cache, sem cache, ele fala isso, e ele dá essa URL bem bacana para você compartilhar com o seu time. Eu acho bem interessante. Uma outra coisa que para front-end nos dias de hoje é, assim, que eu diria das mais importantes que a gente está falando, aprendam Read Snippets. As Read Snippets foram anunciadas pelo Google em 2009, nesse post exato aqui. Elas foram marcações de HTML, micro formatos, lá no começo, em 2009, que o Google aceitou e transferiu esses micro formatos como informação visual. Por exemplo, a gente tinha um HTML como esse aqui, simples e tudo mais, falando de review de um restaurante, e quando a gente utilizava um H-review, uma marcação de micro format, o Google ia transformar isso, diferentemente de um resultado tradicional, ele iria colocar uma informação visual diferente, isso lá em 2009. E muito, evoluiu desde então, desde 2009 para cá, o Google vem aceitando muito mais do que só o H-review ou só micro formatos, hoje em dia, o Google aceita o esquema.org também. E ele tem vários padrões que vocês podem ver aqui do lado, tem padrão para aplicativo, para app, que a gente usa para celular, tem padrão para autor, que eu vou mostrar para vocês no próximo tópico, tem para evento como esse aqui, ou evento como o Salão do Automóvel, dá para colocar lá, de música, de pessoas, produtos, produtos com múltiplas ofertas, receitas, resenhas. E como que a gente usa isso? Por exemplo, no e-commerce, eu consigo colocar uma read snippet mostrando qual o valor do meu produto, ou a imagem do meu produto. Ou ainda, eu consigo falar quantos reviews as pessoas deixaram sobre um determinado restaurante, ou sobre um determinado produto, ou sobre um determinado curso. Tudo isso está nos dias de vocês hoje, vocês estão fazendo páginas assim, onde os usuários deixam reviews. E vocês, talvez, vamos torcer aqui, que vocês estejam utilizando todas as técnicas de read snippets que o Google autoriza. Então, tem essa ferramenta aqui, do Google, que vocês podem acessar nesse endereço. Você pode colocar, se você clicar aqui em HTML, você pode testar o código antes de você colocar no ar. Olha que beleza. Numa das últimas atualizações, acho que faz um mês, mais ou menos, um mês e meio, o Google habilitou essa tab aqui, vamos dizer assim, onde você pode pegar um trecho de HTML e jogar lá dentro e dar um preview para ver como está, se está formatado, se está direitinho, se não está. Então, essa é a sacada dessa ferramenta. Você pode testar antes de botar no ar. Ou você já tem uma página no ar e você quer ver se está errado, cola o URL aqui e clica em visualizar. Você vai ver automaticamente o que está errado, o Google recomenda para você como consertar. Então, essa é a maravilha que os caras que querem contratar lá atrás, que a gente viu, querem contratar profissionais, estão esperando que vocês saibam o que são Rich Snippets e que vocês venham e falam, olha, dá para fazer uma marcação com microformat ou com esquema aqui em cima desse assunto que você tem. E aí, o Google vai te exibir com aquelas marcaçõezinhas bonitinhas aqui ou coisas diferentes. Isso resulta em, para nós profissionais de SEO, muito mais cliques. quanto mais informação visual e diferente, mais chamativo eu tiver, mais cliques eu recebo dos usuários. E aí, vale ressaltar que para quem gosta de documentação, existem diretrizes que entraram recentemente, pessoal, cuidado com as Rich Snippets. O Google colocou toda essa informação, eu recomendo que vocês leiam esse material. Ele especifica tudo o que eles aceitam, eles aceitam microdata, eles aceitam microformats, RDFA eles aceitam. E aqui para baixo tem vários exemplos, ele mostra como implementar cada um dos exemplos e isso é muito rico para o profissional de front-end. Uma outra sacada que ainda é de Rich Snippets é o famoso Hell Author, que muitas pessoas me perguntam quando eu vou dar uma palestra ou quando eu estou por e-mail ou no Facebook e tudo mais. Eles falam, Fábio, como que eu faço para aparecer com esse rostinho aqui? Como que eu faço para ter isso aqui? Ou ainda, no caso de tecnologia, você vê cada vez mais profissionais lá de fora utilizando esse tal rostinho e você fala, Pô, como é que eu faço? É alguma mágica? Eu tenho que ter contato com o Google? Não. Antes da gente saber como fazer, eu só quero convencer de vocês desse slide. O que vocês acham de receber 30% a mais de cliques? Então, as pessoas, você simplesmente por implementar uma marcação, ganhar 30% a mais de cliques com o seu trabalho? Isso aqui quer dizer para mim, aumento. Dei 30% a mais de visita, por favor, um aumento. É algo mais ou menos assim. Então, dá para você utilizar no seu site e é bem simples. A única coisa que vocês têm que saber, existe também toda uma documentação do Google para isso. Eu trouxe aqui para vocês todas as documentações possíveis de tudo que eu estou explicando. Vocês podem entrar nesse endereço, mas resumindo essa documentação, faça o seguinte, dois passos. criem dentro, primeiro, antes de tudo, criem um perfil no Google+, que é a única coisa que a gente está utilizando no momento para isso. Criem um perfil no Google+. Dentro da sua página, você tem que ter pelo menos um link para o teu perfil do Google+, para o perfil do autor, do cara que está escrevendo. Então, imagina lá que eu sou o Juca Kifuri e eu tenho meu blog. Eu tenho o perfil do Juca Kifuri dentro do blog, dentro do Google+. E aí, na sidebar, onde fala, este blog, o autor é o Juca Kifuri, me siga no Google+. E esse me siga no Google+, tem um link formado dessa forma. Aqui é a URL sua, do teu perfil, e tem que colocar essa interrogação, real igual a autor. Pronto. Isso aí, o que faz? O Google entende que o site está falando, o autor dessa matéria é este cara. E aí, de volta, o Juca Kifuri, ou a pessoa profissional, tem que entrar no perfil do Google+, nesse link, é só clicar aqui e adicionar que ele é um colaborador de tal site. Feito essas duas coisas, feito essa edição dentro do seu perfil do Google+, é só clicar aqui depois dentro da minha apresentação, você é levado lá para a parte do Google+, você pode utilizar a ferramenta de validação e ver direitinho que o meu site, fabricota.com, ele vai exibir o rostinho. Porque, ah, o perfil aqui está vinculado, olha, tem esse perfil aqui que é o do cara, que é o do tal Fabricota, e o perfil do cara linka de volta para o site. E aí ele exibe esse rostinho direto na ferramenta. Aí você garante que o rostinho pode aparecer. Se você não faz esses dois passos, não tem como o seu rostinho aparecer lá junto ao Google. É bem simples, as pessoas não sabem disso. Começa pelo front-end, tá? Você tem que fazer um link de volta ou pelo menos pensar em ter um link de volta lá para o perfil do Google+. Oitavo item para a gente correr aqui mais um pouquinho. Um arquivo super importante que eu considero tanto de TI quanto de front-end. O tal arquivo sitemap.xml. Em 2008, os mecanismos de busca, Google, na época era MSN, Yahoo, eles adotaram um padrão dizendo o seguinte, olha, você pode me fornecer um arquivo XML com a listagem de todas as suas páginas. para facilitar o meu trabalho, para eu encontrar todas as páginas diretamente numa paulada só. Eu não preciso ficar varrendo a internet, gastando meu tempo. Você pode me dar uma lista de todos os seus arquivos e a partir dessa lista eu vou ler toda a sua informação. Então, isso aqui é o que eles adotaram. Você fornece esse arquivo sitemap.xml e através daquela ferramenta do item 1, lembra da ferramenta para webmasters? Você entra lá e envia o arquivo de sitemap.xml. Fala, ó, meu arquivo sitemap.xml está neste endereço. O Google vai lá, vai ler a informação e pronto, vai indexar o seu site muito melhor. Então, ele tem mais ou menos essa cara, o ideal é que eu não fique gastando muito tempo aqui com como se escreve, mas o padrão é mais ou menos assim. Você tem um arquivo xml, ele tem uma forma de você escrever ele, mas os nós principais são dessa forma. Você tem um nó url, você diz onde é a localização daquela url, por exemplo, minha home, eu posso adicionar dois itens que não são obrigatórios, que é a frequência de mudança do arquivo e a prioridade daquele arquivo. Esses dois itens aqui, no final das contas, o Google que vai decidir se é interessante ou não. Mas você pode fornecer, falar, a minha home, ela atualizada diariamente, a prioridade dela é 1, de 0 até 1, que é essa prioridade. Ah, a minha categoria, a prioridade é 0.5, eu posso escrever tudo isso aqui. hoje, para o WordPress, existe um plugin chamado WordPress SEO, que gera isso aqui automaticamente para vocês. Então, para quem tem, em termos de WordPress, pode procurar um plugin como esse. Eu não lembro de cabeça o nome do plugin de Joomla, mas existe um plugin de Joomla também para fazer essa geração de arquivo. Então, a gente está mais coberto por plugins em cima desse assunto aqui. O importante que eu queria que vocês soubessem é que existe esse padrão. item 9, que é importante para quem trabalha com front-end, com desenvolvimento. O Google tem sérios problemas com a JAX. Ele não consegue ler a JAX. É fato consumado. Ele já disse isso em vários lugares. Por quê? Porque o Google é um meio que um navegador um pouco menos sofisticado do que a gente. A gente tem um navegador, um Chrome da vida, um Firefox da vida, que ele consegue fazer requisições assíncronas e trazer informação a partir do momento que a gente termina de carregar a primeira tela. Ele vai lá, solicita novas informações, vai interagindo ali por trás enquanto você está lendo conteúdo e tal. O Google não. O Google leu o arquivo HTML e acabou. Ele praticamente tem um JavaScript entre aspas, eu botei entre aspas, desabilitado. Ele consegue entender JavaScript. Não entendo o errado. Ele meio que desabilita o JavaScript e não deixa você fazer requisições assíncronas. Então, o Google lançou um padrão, é importante também, vocês saberem, que existe um padrão que está nesse endereço para quem tem sites em Ajax, como é o caso do Twitter, por exemplo. Vocês podem se perguntar, ah, e o Twitter, Fábio? Ele foi feito exatamente neste padrão aqui, que é um padrão que mais ou menos funciona da seguinte forma, você tem que reescrever todas as suas URLs com esse padrão chamado hashbang aqui, ao invés de utilizar só a hash tradicional, você utiliza a hash com exclamação e passa os parâmetros aqui de forma natural. quando o Google lê uma URL modificada dessa forma com o hashbang, ele faz uma requisição aqui por trás para o seu servidor em paralelo, ele requisita por trás uma nova URL que funciona mais ou menos dessa seguinte forma aqui, acho que eu tenho um, não, eu não tinha, eu tinha um slide aqui que mostrava exatamente essa URL aqui de cima, ele pega todos aqueles parâmetros que a gente está vendo aqui e converte em parâmetros tradicionais de busca, com interrogação, e comercial, etc. Ele requisita isso para o seu servidor e o seu servidor tem que dar meio que um print daquela URL, ele tem que simular e falar, ah, com o Ajax carregado e tudo mais, o que o usuário vai receber e aí devolver isso para o Google, só assim para o Google ler. Eu não tenho muito tempo para entrar em detalhes dessa especificação, mas está aqui nesse endereço, quem quiser saber mais pode me mandar um e-mail também, a gente já fez alguns testes em cima de indexação do Ajax, é um trampo desgramado, o problema grande é você gerar um snapshot do HTML, esse snapshot que você tem, uma espécie do print que você tem que gerar é o mais difícil e se você faz errado, o Google pode penalizar, porque é uma forma do chamado cloaking, você fornece uma coisa para o usuário e outra coisa para o Google, se não for exatamente a mesma coisa, você pode ter sérios problemas. Então, eu recomendo fortemente, fujam do Ajax, utilizem ele quando realmente é necessário, fujam dele o máximo possível. Para sites sobre serviços, conteúdo, etc., fujam do Ajax. Por exemplo, comentário em Ajax, pelo amor de Deus, não utilizem comentários em Ajax, ponham de forma de HTML tradicional. Último item, que é o Flash, eu tenho que vir aqui e falar para vocês que eu também não gosto de Flash, eu não sei quem gosta aqui, acho que tem, cadê o Danilo aí? Olha o Danilo lá, eu aprendi Flash com ele. O Flash é interessante, mas o Google naturalmente tem problemas. O Flash é uma caixa preta, o Google tem um arquivo lá que ele tenta extrair o máximo de informação. A gente sabe que existem iniciativas tentando cada vez mais transformar o Flash em uma forma que o Google consiga ler e compreender, mas a gente tem sites que foram feitos por sobrinhos, cada vez mais por sobrinhos na web. E eu peguei um exemplo bem simples, esse peer paulista, que eu acho que está até aqui perto, mais ou menos, eu achei na web, esse site aqui é inteiro em Flash e eu queria provar para vocês que o Google não conseguia entender um site simples. Essa é a long tail, essa é a grande quantidade de pessoas que utiliza Flash na web. Não são vocês, não somos nós profissionais de SEO, alguém que realmente entenda de web ou um grande e-commerce. São esses caras aqui que pediram para o sobrinho falar, eu quero um site que mexe, faz uns efeitos, faz uma musiquinha. E aí você vai entrar de tapeer paulista, se você passar o mouse em cima, o Google mostra uma setinha, ele até consegue mostrar um print, vamos dizer assim, do negócio, mas quando você clica no Encast, ou seja, você solicita ao Google que mostre a versão que ele tem guardado em Encast, você vai falar, ah, beleza, Fábio, está abrindo aqui o Flash. Não, não está abrindo o Flash, o que está fazendo é que você, com o seu navegador, está conseguindo interpretar o Flash, mas o Google, se eu clicar, né, nessa parte de versão somente texto aqui em cima, eu vou ver realmente o que o Google consegue ler. Então, clicando aqui, o Google lê exatamente branco. Você dá um CTRL U, você vê o HTML lá, plano, né, só com os scripts de inserção do Flash. Isso é péssimo. É isso que o Google enxerga de Flash. Então, minha recomendação para Flash é, utilize em Flash em peças interativas, utilize em banner, utilize em uma área que realmente precise do Flash, e não num site inteiro, né, não vai fazer o site da tua empresa, do teu restaurante ou de tudo, né, em cima do Flash. É bem problemático. Cuidado, tá, gente? Cuidado com o Flash. Se vocês fizerem da forma tradicional ou pegarem um site assim, saibam que o Google tem seríssimos problemas para poder ler esse conteúdo, tá? E aí, gente, eu acho que era, né, olhando aqui o código fonte, só para vocês saberem, o código fonte está dessa maneira aqui, tá? Então, tem toda a inserção ali, eu acho que é, se eu não me engano, é um plugin do Dreamweaver que faz a inserção assim, mal bonitinho e tal, né, bonitinho, mas ele tem o object aqui embaixo e etc. Então, o Google não consegue extrair nenhuma informação, tudo que poderia estar em HTML, poderia estar descrito no código, para alguém, até com leitor de tela, né, tivesse deficiência visual, ele não consegue ir nesse restaurante. E aí, esse é o problema, tá? Então, considerações finais, pessoal, para a gente fechar aqui, o que eu queria dar é a pincelada geral para vocês. Eu sei que vai vir uma pergunta de HTML5, tá? Então, antes que alguém pergunte HTML5, o Google está, ele lê o HTML5 da mesma forma que ele lê o HTML tradicional, vamos chamar assim, ele não dá nenhum bônus por você fazer um site em HTML5. A gente sabe que para a acessibilidade fica muito melhor, para padrão está ficando muito melhor. Eu tenho, os profissionais lá dentro da Mestre me convencem cada vez mais que o HTML5 é melhor, mas o Google não te dá nenhum benefício até o momento. A versão oficial do Google é a seguinte, quanto mais e mais pessoas forem adotando o HTML5, mais a gente vai saber o que extrair em cima dessa nova, vamos dizer, nova linguagem. Esse é o detalhe, tá? Então, eles ainda não sabem direito o que eles vão fazer, em termos de bonificação para quem faz um site em HTML5. Eu recomendo assim, em termos de, digamos, de acessibilidade, porque quanto mais conteúdo vocês conseguirem colocar com HTML5 e CSS3 dentro do HTML, dentro da onde o Google consiga ler, melhor para a gente em termos de SEO. Então, para quem está vendo, por exemplo, a Mestre soltando diversos infográficos, uma das coisas que dá para fazer, ao invés de fazer imagem, eu posso fazer em HTML5 e CSS3, todos os infográficos que eu estou fazendo na minha empresa. E aí, eu posso dar ao Google o conteúdo de verdade. Então, essa é uma das sacadas de como vocês, profissionais de front-end, podem utilizar o HTML5. Transformar aquilo que era em uma imagem, aquele conteúdo todo grande em uma imagem, transformar em HTML, e o Google conseguir ler direitinho. E aí, para vocês terem sucesso, gente, em termos de SEO, basta só implementar. Vocês têm que pegar esse conteúdo que eu passei aqui para vocês, leiam toda a documentação, passem todas as referências que eu mostrei para vocês, isso é o SEO que vocês precisam saber, e é isso que o profissional, aquela empresa, precisa quando for contratar um profissional de front-end que tenha SEO. E aí, não tem mágica, como diria o Muricy Ramalho, eu sempre falo isso, aqui é trabalho, meu filho. A gente precisa realmente se esforçar e fazer no dia a dia, só falta vocês. Tá bom? Valeu. Muito bom. Perguntas? Perguntas para o Ricota? Posso mandar uma aqui? Pode. Tem diferença entre o ifem e o underscore, por exemplo, na hora de rotular? Então, oficialmente o Google diz que não tem, mas a gente prefere o ifem na separação de URLs amigáveis, para nome de arquivo e tal, porque o ifem tradicionalmente, desde as épocas mais antigas, ele é considerado o espaço. Quando a gente vai fazer uma leitura em termos de crawling mesmo, você tira o ifem e assume como espaço. Já o underline, a gente entende como um concatenador de palavras. Então, quando eu for, quando eu coloco como recomendação para os meus clientes, eu falo, coloca em ifem. Mas se tiver em underline, não tem tanto problema, é melhor não mexer. Se já tiver com underline, não mexam. Mas se for alguma opção de ir para ifem ou underline, prefiram ifem. Aí alguém vai falar, mas eu já ouvi, tipo a Globo, uma época tinha o sinal de mais. O Google viu que muitas empresas estavam fazendo uso desse sinal de mais e entendeu como espaço. Mas o problema é que existem outras ferramentas de busca, que tem lá 2% do market share como um todo, que elas interpretam o ifem como espaço, o underline como concatenação, e o mais como concatenação. Então, você pode perder 2%, 3% que pode representar uma venda ou 10 vendas. Então, esse é o ponto. Prefiram ifem. Flávio, boa tarde. Você citou bastante estatística na sua apresentação, que parece ser mais comercial do que técnica. Citou algumas estatísticas. Como é que a gente pode confiar na estatística que você está passando? Qual é a empresa que assegura que essas informações realmente foram pesquisadas, profissionais? E um adendo à sua palestra, você falou em relação que o Google não entende AJAX. Na verdade, você passou uma informação errada na sua palestra aí. Todo comportamento do JavaScript não pode ser obstrucível. Ou seja, se você tem um link que vai fazer, ou um botão que vai fazer uma requisição AJAX, necessariamente, dentro daquele comportamento, você tem que colocar o URL para onde essa informação vai ser requisitada ou vai ser postada. Então, na verdade, o que você passou foi que o Google não entende AJAX. Quando, na verdade, o JavaScript não pode ser obstrucível para que a indexação em qualquer Source Engine, seja ele ou do Google ou do Bing, seja indexada a partir da URL que ele vai solicitar. Não em cima do AJAX. Ele não vai ler o AJAX, ele vai ler, sim, o Source. Senão, a gente quebraria o primeiro conceito de hyperlink. Tá. Entendi o que você quis dizer. Em outras palavras, o meu modo de dizer que o Google não entende AJAX, o modo mais técnico, vamos dizer assim, o Google vai fazer a solicitação, ele vai ler uma URL, ele vai tentar interpretar o que existe naquela URL, ele não vai conseguir acionar aquele código por trás de forma assíncrona, vamos dizer assim. Isso. Tô tentando ser o menos técnico possível, mas beleza, valeu, valeu pelo ponto. Isso. Chá de bola. Então, assim, em cima da sua pergunta sobre estatística, a gente utiliza na área de SEO duas empresas muito recomendadas. A que eu trouxe aqui é a Serasa, que tem a ferramenta chamada Hitwise. A Hitwise, ela funciona de forma a coletar dados da web brasileira, baseada na distribuição da população no IBGE. Então, eles distribuem todas as pessoas que eles monitoram, são realmente voluntários, eles pagam, vamos dizer assim, para poder ter os dados, como se fosse um Ibope, mas baseado em cima da distribuição, geográfica do Brasil. Então, você tem uma porcentagem bem interessante, bem próxima da realidade brasileira. Tem outra ferramenta também muito boa, que está fazendo um trabalho muito bom também, que é a Comscore. Ela é uma outra empresa que faz algo muito próximo do que a Hitwise faz, só que, por amostragem, elas chegam muito próximo. Então, digamos, a Hitwise vai trazer que o Google tem um market share de 92%. A Comscore fala 89%. Então, a gente fala 90%. Então, é bem confiável dessas duas empresas. Eu não acreditaria em dados estatísticos, como, por exemplo, da Alexa, que muita gente divulga, ah, os dados da Alexa, não sei o quê, porque ela é baseada somente na toolbar da Alexa, ela não é baseada no espalhamento da população brasileira. Então, eu uso a Hitwise porque a gente assina ela, em termos comerciais lá da Mestre, para a gente ter acesso aos dados, acesso como se fosse uma ferramenta Ibope para televisão, a gente assina ela, ao invés de optar pela Comscore, porque a Comscore ainda não tem uma presença tão boa no Brasil quanto a Hitwise já tem. Então, são duas ferramentas muito boas. Eu não sou pago para falar bem de uma ou de outra, eu acho que as duas são várias. Se você puder assinar as duas, são boas. Então, se você ver dados da Hitwise e da Comscore, pode assinar aí embaixo, que é muito bom. Se você ver outras coisas, eu já não ponho a minha mão no fogo. Tá bom? Existe um jeito de aperfeiçoar páginas com pouco conteúdo? Tipo, single pages, landing pages, hot sites, páginas que são feitas para divulgação de produtos, ou coisa do tipo, e não tem como ter conteúdo atualizado, muito conteúdo. Tá, você pode me dar um exemplo? Portifólio. Pode ser? Não? É, portifólio também atualizado, né? Por exemplo, página de filme, lançamento de uma TV. Não é BF, Delicious. Tá, vamos dizer assim, o Delicious em qual ponto? Porque a home do Delicious, por exemplo, eu poderia colocar todos os últimos links mais compartilhados, ou mais salvos, né? Vamos dizer assim. O conteúdo que eu salvo não é relevante para... Ah, sim. Na verdade, é porque o Delicious deixa você indexar, né? Aquela página do teu perfil, por exemplo. Se você acessar delicious.com.br fabricota, ficam listados todos os documentos que eu salvei. Tá, então, digamos, em termos de organização, isso é um conteúdo um pouco interessante para o Google. Não tanto. Mas o teu problema com pouco conteúdo hoje na web, ele é uma coisa que o Google está caçando muito. A gente como profissional de SEO está tentando, vamos dizer assim, burlar de alguma forma, mas o ideal é que tenha conteúdo. O que você tem que responder para a sua página é o seguinte, tá? Atende a necessidade do usuário. O usuário que vai acessar aquela página, está satisfeito com o que você está apresentando? Tá, está satisfeito? Então, beleza. Aí não é questão de precisa de muito ou pouco conteúdo. É questão de atingir o que o usuário quer. Vamos dar um exemplo. Ah, eu vou entrar na página lá do ponto frio do Economizator, que ele fica jogando toda hora. Você põe lá, é pouco conteúdo. Fala, coloque o nome do produto, sei lá, o código do produto e obtenha o resultado. É uma app. É uma simples app. E o que isso faz? Isso é ideal. Para o usuário é perfeito, porque o usuário vai lá, coloca o código, obtém o link que ele pega o desconto e acabou. Você não precisa pensar tanto em conteúdo. Mas você poderia pensar em algo como, ah, os últimos produtos mais, digamos, que tiveram mais economia no nosso e-commerce. E aí você pode colocar um bloquinho de conteúdo a mais. Então, a gente tenta colocar conteúdos similares, junto com aquele aplicativo, por exemplo. A falta de atualização, então, não influencia muito. A atualização não é um problema para o Google. Não precisa. Isso era um conceito, digamos, de uns oito anos atrás. A gente precisava atualizar a página sempre, para o Google ler a gente melhor. Mas a sua página, o que você tem que responder, a sua página precisa de atualização diária? Se é o arrome de um portal sobre notícias, beleza, precisa. Agora, se é, digamos, o teu site, com o teu currículo, não vai mudar toda hora. Então, cada vez mais, você vai adicionando um pouquinho, um grãozinho a mais. Não tem problema. O Google espera que boa parte da web não seja atualizada sempre. Existe um conteúdo lá que foi definido e acabou. Então, se tiver necessidade de atualizar, você pode atualizar. Do contrário, pode ficar tranquilo. Tá bom? Mais uma? Recentemente, eu li uma pesquisa de fora do Brasil que utilizar o botão do Plus One, do Google, está aumentando em cerca de 20% a indexação dos resultados orgânicos. Aí, eu queria saber se você sabe sobre a validade disso e o quão relevante é para o público brasileiro. Eu, particularmente, não tenho nada que prove isso. Você clicar no botão de mais um, se aumenta a indexação do seu site ou não. O que eu entendo é que qualquer tipo de compartilhamento em mídia social venha te ajudar junto ao Google. Por quê? É num segundo momento. Você pode compartilhar um arquivo no Twitter, você pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Google+. O que isso causa? Se as pessoas gostarem, elas vão passar à frente. Então, como eu passei aqui para vocês, alguém um dia compartilhou comigo aquela informação sobre a Jax. E eu fui agora e coloquei uma apresentação. Ou eu fui e coloquei num post. E aí, alguém conseguiu receber um link através de uma outra referência. Então, tudo que você compartilha em redes sociais pode ser compartilhada por outras pessoas. E através desses outros compartilhamentos, o Google pode descobrir um caminho para a sua página. Então, diretamente não existe nenhuma prova. Mas, indiretamente, qualquer mídia social ajuda o seu site a ser melhor indexado. Desde que as pessoas gostem do seu conteúdo. Agora, vamos naquela teoria da conspiração. É uma rede social do Google. Então, se ele pega e ele fala, olha, todos os links compartilhados aqui dentro, eu vou jogar, digamos, num crawler em separado, num database em separado, para pegar esses links e ver se eu já conheço essas URLs, passa a ser bem mais interessante. Ele pegar todo aquele ambiente que ele não tem controle, que as pessoas estão botando conteúdo lá, como, por exemplo, no Facebook. Tem várias URLs que você compartilha no Facebook que entraram um minuto atrás no ar. Então, você coloca no seu Facebook e o Google ainda não descobriu. Imagina se fosse a rede social do Google. Ele pode pegar aquela URL, mandar um crawler lá, o Googlebot, ler aquela URL e ver. Ou, dá uma olhada nessa URL e ler o conteúdo dessa página. Então, pode ser. Uma teoria da conspiração que a gente trabalha é que o Google vai utilizar isso no futuro. Eu acredito que sim. Eles querem cada vez mais e mais dados. Então, eles precisam dessas informações de redes sociais. Atualmente, eu não confio nessa informação. Eu acredito mais na ideia de, em um segundo momento, as pessoas que gostarem vão compartilhar em outros canais que o Google tem acesso. Por exemplo, o Delicious. Se eu compartilho no Delicious, o Delicious tem uma página que o Google consegue indexar. Então, se eu recebi o teu link através do Google Plus e salvei no meu Delicious, quando eu fui ler, o Google já consegue ler o endereço para aquela URL e te aumenta a indexação. E pode aumentar até o teu posicionamento por causa daquele link que você recebeu do Delicious. Fez sentido? Boa tarde, Fábio. E aí? Primeiramente, aqui um abraço pessoal do SEO da Depressão, lá do Facebook. Pô, são vocês, então. Muito bom o trabalho. Para quem não segue, tem o perfil SEO da Depressão. Os caras fazem umas imagens e umas montagens muito legais. Valeu, hein? Vocês já me zoaram lá, hein? A gente colocou lá a foto sua agora. Boa, beleza. Então, recentemente o Google lançou uma atualização de domínio com URL exata. Isso. E ainda não está válido para o Brasil, mas eu queria saber se você tem alguma previsão ou alguma coisa que você saiba que possa impactar aqui no Brasil. O que exatamente vai impactar? Então, só para dar um pouco de contexto para todo mundo, o Google lançou uma atualização quase um mês atrás que ele visa pegar sites com o nome exato, por exemplo, a evento de web.com.br, ou melhor, empresa de front-end, ou empresa de webdesign.com.br. Isso seria melhor. Empresa de webdesign.com.br. O que virou esse mercado de domínios exatos? Virou um mercado altamente, digamos, que movimenta-se muito dinheiro lá fora, até mesmo no Brasil. E as pessoas compram esses domínios. Por quê? Porque quando o Google encontra, só, ao invés de ler o seu conteúdo, se ele lê que o seu site tem no nome do domínio a palavra chave exata, como é o caso, por exemplo, tvlcd.com.br, ele entende que você vai tratar sobre tvlcd, e ele te dava uma bonificação muito grande para isso. Simplesmente pelo nome do domínio. E aí eles lançaram um update, eles estavam prometendo desde 2009, em um evento que eu fui, eles estavam prometendo que eles iam tomar alguma atitude com relação a domínios exatos. Não ia ter mais esse peso todo. E eles lançaram uma alteração no algoritmo, há um mês atrás, mais ou menos, que é voltado só para os Estados Unidos, por enquanto, que ele está tentando desvalorizar sites que tenham baixa qualidade. Aí que está o detalhe. Não é só ter o nome exato, mas seu conteúdo tem que ser de baixa qualidade, ninguém tem que te recomendar. Provavelmente interação social, ele vê, pô, não tem ninguém compartilhando esse site. Então, ele olha vários valores para poder diminuir o seu site em termos de posicionamento. Então, o que a gente está vendo lá fora é, se você comprar um nome com domínio exato agora, ele não ganha tanta força quanto ele ganhava um ano atrás. Então, está cada vez mais, ao longo do tempo, está caindo o poder. Mas eu não me preocuparia se você já tiver um site pronto, feito, construído e tudo mais. Fica tranquilo, se tiver bem feito. Se o conteúdo responder as dúvidas dos usuários, está beleza. Está bom? Eu posso fazer uma pergunta agora? Claro. Então, está bom. É possível que eu esteja falando groselha agora, mas há muito tempo atrás eu tinha visto uma teoria da conspiração em um fórum, que se todo mundo nos links fosse colocar nofollow, nos links, ia acabar com o pghack, não sei o quê. Aí eu queria perguntar se aquilo tinha sentido, ou se não usou mais. O fórum é um atributo que os mecanismos de busca adotaram para você não passar relevância. O que é o link para uma ferramenta de busca? Falando do lado mais técnico. Ele conta no grafo, dentro do banco de dados lá para eles, conta no grafo, dizendo, ah, essa página recebeu uma recomendação, e essa recomendação passa um certo peso, passa uma certa computação que o Google faz para falar, você está transferindo, você está dando tanto de autoridade para aquela pessoa. É a mesma coisa que fazer uma recomendação, como eu fiz com o pessoal da SEO da depressão. Falei, olha, acessem lá, eles estão ganhando um respaldo. E a mesma coisa no link. E aí eles criaram essa tag, nofollow, hell, nofollow, para você dizer, olha, eu não quero passar nenhuma autoridade, eu me isento de passar essa autoridade. E aí o webmaster poderia ter o controle disso. Só que as pessoas começaram a usar, os profissionais de SEO começaram a usar de forma errada. Começaram a tentar ludibriar o Google e tudo mais. E ele só tratou da seguinte forma, quem decide agora sou eu. Você pode colocar, mas eu interpreto da forma que eu quiser. O melhor ponto é o seguinte, toda vez que você colocar, você não está recomendando aquele site. O Google vai olhar, se você for linkar para um site porn, por exemplo, de Viagra, ou que tenha algum spyware ou malware da vida, e colocou um nofollow, o Google vai entender, beleza, ele não tem nada a ver com aquele site, o dono, aquele webmaster que está se responsabilizando. Se você não tiver um nofollow, você está recomendando um site ruim. E aí o Google diz que você também é um site ruim. Então esse é mais ou menos o cenário do nofollow. Hoje, em termos de estatística, tem alguns índices proprietários, que não são índices do Google, que estimam que menos de 1% dos links na web tem nofollow. Então seria muita gente colocando nofollow em todos os links para acabar com a teoria do Google. Então mesmo que eles colocassem, o Google ia falar, agora eu ignoro, eu não ligo mais para vocês, eu vou contar o link do jeito que ele é na base tradicional. Era uma teoria antiga, mas eu acho que não dá para fazer isso não. Está bom? Beleza? Pessoal, Fábio Ricota no Frontin Sampa. Valeu, gente. Aplausos. 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 Aplausos.